Ah, sai fora, cara. Que Rafa Calimã é o quê, cara? Boa tarde, Galo Doido. Hoje você tá mais lindo do que nunca. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço, seu lindo. Um abraço, tamo junto, viu? Ó. Nossa, eu comprei e agora tá, desculpe. Boa tarde, Galo Doido. Eu comprei. Eu vou querer receber. Manda ela ir trabalhar, por favor. Te obrigado. Nossa, eu tinha um no carrinho e comprei, velho. Aí eu terminei. Agora tá aqui. Paguei, inclusive. Desculpe o produto que está sem esgoque. Não sou gamer, mas gostaria de ter um padro, Galo, porém de tamanho menor. Tem algum projeto sobre ter padro em tamanho menor? Cara, agora que a gente esgotou tudo de novo, pode ser que aí a gente consiga modelos diferentes, né? Salve, Galo. Salve, será que foi escamado? Obrigado por tudo. Você é monstro. Sucesso. Tamo junto, viu? Gal, compra um ventilador pra mim. Te amo. Fala, Gal. Salve. Três meses já. Manda um salve pro Coriclan. Salve, Coriclan. Oxi, o que que aconteceu? F-som? Nossa, eu achei que... Perdão, perdão, ainda não sei. Nossa, perdão pelo vacilo. Um salve. Um salve. E como é... Som... NA streamer total. Como é que vocês assistem um negócio horroroso desse, cara? Astralis e Vitality. Vitality e Astralis. A Astralis vem de Config, Blame F. Lucky, Clay, VLX. X? X e Fofoders. Brasil! 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 E a Vitality vem de Choques, Kiyotin, Apex, Misuto e ele. Sai, Foo! Eeeeee! Que isso? Apex, Choques. Eu não sei. Esse jogo aqui, os senhores, mensagens, sem mensagem, não é um jogo quatro estrelas, igual o Futon, então. Não é um jogo quatro estrelas, igual foi o da Nave e Heroic, né? Sem mensagem, mensagem, sem mensagem, a gente vê, né? A gente vê. Beleza, olha aí, 3x2, um round que é o Eco, é o Eco Unicórnio, né, cara? É o Eco Unicórnio, o Eco sem colete, sem muita pistola, né? Umas P250. E olha aí, cara, esse time da Astralis vai achando esse belo Eco Unicórnio, cara. Não, com, sem, sem com, a gente vê, cara, a gente vê. O jogo, vamos ver, conforme o jogo vai entretendo a nossa pessoa, velho. Eu acredito que esse jogo aqui vai entreter legal. Mano, posso falar um negócio pra você, uma constatação que eu fui tendo nesses últimos jogos? O XY, ele tá velho, não tá, velho? Mano, o XY, ele joga o fino? Joga. Mas olha o XY, ele tá com uma puta cara de tiozão, velho. Eu nem sei quantos anos tem o XY, mas, porra, ele tá com uma cara de velho da porra, não tá assim, velho? Ele tem 26 anos, velho. Como é que ele pode ter 26 anos? O XY, ele parece que é mais velho que eu, velho. É, o fiscal de idade, sem maldade, porra. O XY parece que ele é mais velho que eu, velho. Não, aí não, aí não, aí não, aí não. O XY, cara, ele tá um pouquinho velho, cara. Ele tá, velho. Ele tá, ó, perto do que? Ó, olha essa foto aqui do XY, ó. Olha essa foto do XY. Ele não tá? Ele deu uma envelhecidinha assim, velho. Ele tá, cara, ele tá, pô, ele tá saudável, tá saudável, tá bacana, tá bonito, né? Mas ele tá com o cara daquele tiozinho do time dos casados, que ele é zagueiro, ele corre bem e ele faz um bom churrasco, não é? Toda família tem aquele tiozinho que ele é um pouco mais, ele tem a barriguinha aí, é comprido, joga de zagueiro e faz o churrasco. E ainda faz, mano, é ele, velho, é ele, é ele. Toda família tem um desse, velho. Né? Olha. Tipo o velho vamp, tipo o velho vamp, exatamente. Só que ele tá com mais cara de tiozinho do que o próprio velho vamp, mano. Na nossa família aqui, esse cara é o velho vamp, velho, né? É, olha. Você sabe que ele corre, você fala, mano, esse cara corre, ele tá com uma barriguinha, mas o bicho corre. Astralis 1, Vitality também 1, velho. Olha. Inclusive um abraço aí pro velho vamp. Saudoso aí apostador da Astralis, que tá sempre aí acompanhando aí o seu, o seu Profit, né? O seu Profit. Ah, o Apex então tá parecendo uma velha, né, mano? Você viu o Apex olhando, tá parecendo uma velha, mano? Tá aí, ó, ó. Antes, antes, isso daí é um, isso daí é um, olha aí, ó, o serial number. Isso daí é um fenômeno novo que vai acontecer. Porque antes, a gente já explicou isso, jogador de CS, ele tinha que se aposentar com 25 anos, 26 anos, porque, cara, já deu de ficar jogando joguinho e não ter dinheiro pra nada, né? Não dá pra você ficar aí com 26, 27 anos, ganhando 300 reais por mês e um passe aí alimentação do clube. Hoje em dia, esses caras, tá com 26, 27, 30 anos e tá ganhando mais do que, pô, mais do que executivo de multinacional. Então, a gente vai ver esse fenômeno aí da rapaziada bem mais velha jogando fino, né? Então, é isso que é isso. É, eu acho, eu acho, eu acho que dá pra, dá pra segurar fácil uns 45, tá ligado? Eu acho que vai ter jogador bom que vai jogar até uns 40, 45 anos, velho. Porque o que que vai fazer esse cara parar, tá ligado? O futebol, o esporte tradicional, o cara com 40 anos, ele perde ritmo, ritmo de, pô, ritmo físico. Mas o cara com 45 anos, pô, ele não perde reflexo, cara. Eu juro pra você, velho, eu juro pra você, velho. Você acha que um cara de 45 anos não tem reflexo, velho? Ele tem, ele tem. Mentalidade, pô, você tem que ser burro pra caramba. Tem um monte de cara aí de 40, 45, 50, 55 dando banho e muito rapaz aí, muito marmanjo, cara. Vocês estão de brincadeira. Três astrales, um vitality. Isso daí, velho, né? Não salpa o Jefferson, o Jean, o Gunpub GL, o Scofield, o Stark. O próprio LeBron, quantos anos tem o LeBron que vocês estavam falando? O LeBron, ele já não tem quase 40? 36, 37 anos o LeBron. Cara, se o LeBron pode jogar na NBA com 37 anos ou 36, você acha mesmo que não vai ter um jogador jogando o fino com 36, 37, 40, jogando CS, cara? Você tem que ser muito burro pra achar que não, velho. O Brad é 40 a mais? Então, velho. Você tem que ser muito burro pra achar que não vai ter, cara. Tá louco, mano. Vai ser normal, velho. Vai ser normal. Ó, sabe onde você é burro? Por exemplo, muita coisa, né? Mas teve um cara que falou, pô, Gal, se o cara mais velho perdesse o reflexo, não ia ter piloto de Fórmula 1. Os pilotos de Fórmula 1 é uns caras que, mano, os caras têm muito reflexo. E tem uns pilotos de Fórmula 1 velhote pra caramba, cara. Velhote pra caramba. O cara tá sentado, mexendo um monte de volante na maior, né? Pô, o Alonso tem 40 anos, cara. Você acha que é NA, comparação? Porra, olha a destreza, a agilidade e o reflexo que os caras têm. Né? Você tem que ser muito burro pra achar que vai ter, velho. O Kami Hakone tem 42, olha aí. Então, o Alonso no pódio aí com 40. Esses caras aí têm maior reflexo, cara. Pô, os caras estão dirigindo uma espaçonave ali no asfalto. Astralis 3, Vitality 2. Se preparem que eu acho que existe um mundo que a gente vai ter jogador de CS profissional jogando Major com, pô, com 55 anos mais. Né? 3 Astralis 2, Vitality. Sexto round. Round 6, né? Agora que eu vi lá em cima, ó. Dá uma olhada. Round F, né? Olha. 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 Só o XY, o Homem do Clutch? Será obsoleto? Vai guardar. 33 segundos e ele já tá pensando em guardar. 3 a 3, o XY acabou se entregando. O serial number toca aqui, toca ali. Tá indo. O que é isso, velho? Você viu voando ali, velho? Você viu? Foi voando ali, voou a arma, voou tudo. As apostas a 3 a 2, eu já vou fechar. Se eu não fechei, eu já vou fechar. O que é isso, velho? Cleve. Sétimo round. Fecha as apostas. Pode fechar? O jogo tá equilibrado. Eu tô dando um boi a mais, porque no primeiro... Na primeira MP3 do dia, eu acabei aí fechando sem querer antes, né? Então as apostas ainda estão abertas. Deixa eu passar pra vocês também. O último mapa, ó. Já começou lá. Sharks contra Anonymous. Também é uma nuquezinha. Anônimo 4, Sharks 1. Tá difícil pro time do Sharks. Eu espero. É o último mapa. Se a Sharks perder, tá eliminada. Se a Sharks ganhar, continua viva na competição. Quem puder fortalecer aí, fortaleça. Estamos aí. Tá passando a Gaules TV aqui. A BE, nossa, da Astralis. C4 plantada, é só usar o vivo. A Astralis voltou. Ontem. Eu sempre confundo o Blame F com o FIG, né? O Blame F com o FIG, ontem, qual deles matou mais de 60 bonecos? Foi o Blame F, né? Ou foi o CONFIG? Eles são iguais. Cara, eles são diferentes. Eles são diferentes, mas eles são parecidos, iguais, né? O Apex tá meio pá, né? O CONFIG, né? Tio Tex. Terroristas ganham. E aí é o AVE, né? É o Wave dinamarquês. É o AVE, né? Tem o Wave e tem o AVE. Esse AVE é o técnico novo da Astralis. E seguindo a tradição da Astralis de ter técnicos, bons técnicos que veio do CS passado, O AVE, ele tem um histórico aí, cara. Ele jogou durante muito tempo, velho. Jogou um CS 1.6 de qualidade. Jogou aí bastante coisa. Jogou em bons times, né? Representou aí o SK também. Representou o MTW, se não me engano aí. Eu não lembro exatamente tudo, todos os lugares. Eu acho que o SK ele não jogou. Ele jogou no MTW, o AVE. Eu joguei contra ele, inclusive, SOA, o NOA e o MTW, velho. Foram os times ali que como jogador ele jogou. Inclusive, eu joguei campeonato contra ele, velho. Joguei campeonato. Eu acho que eu joguei campeonato contra ele. Em 2006, talvez. Em 2007, talvez. Eu lembro de ter jogado ali. Eu acho que algum campeonato, talvez a WCG 2007. Eu joguei. Perdi pra ele, inclusive. Perdi pra ele, velho. Esse time aí deles. Ele jogava no mesmo time que o Zonic, né? Ele vem da mesma leiteiros. Mas ele vem da mesma escola que o Zonic, velho. Do time lá, o NOA, né? Era o AVE, o Zonic, o Sandy, o HPX e o MJ. Esse time era muito bom, velho. Então, esse... O AVE aí vem com... Ele sabe o que tá fazendo, né? Sabe o que tá fazendo. 4X... 1, 4 Astralis, 3 Vitality. Fecha as apostas? Tenha calma, cara. O jogo tá 4x4. Vou fechar agora, hein? O maníaco da aposta. Tá 50x50, cara. Vou deixar mais um pouquinho. Tá 50x50. Quem não apostou, ainda dá tempo de apostar, ó. Tá 51x49 aí. O time vai seguindo equilibrado. Vambora. Né? Né? Aqui, 50x50 e vambora. Tem ainda... Mínimo 10, máximo 5 mil. Mínimo 10, máximo 5 mil. Jogos em lance, campeonato grande. Eu tô aí, né? Não são tantos jogos por dia. Então, tô colocando mínimo 10, máximo 5 mil aí. E seguimos. Um olho aqui. Um olho também no jogo da Sharks, que tá ripando. 5, agora 6 para o time da Anônimo. Um para o time da Sharks. A Sharks de CT na Nube. Tá difícil. Aqui o time da Astralis. Vem num round forçado com Scout, duas galharas. Ká, tem uma Eagle. Eu já esqueci ontem quem jogou bem. Se foi o Config ou o Blame F, cara. Eu vou precisar pensar alguma forma de decorar quem dele dos dois é o bom. Apesar dos dois ser bom. O Config, o Config. Cara, eu vou pensar que o Config é bom porque eu quero a Config dele. Aí, sempre que eu pensar quem é o melhor entre o Config e o Blame F, eu vou falar, pô, é o Config porque a Config dele é boa. É? Presente, né? Presente. Você também vai lembrar disso, né? Tá aí. Ah, os dois são muito bons, mas você só quer a Config do Config. Né? Cara. Isso daí era muito utilizado no colégio, né? Pra decorar as coisas do colégio aí. Vocês faziam assim? Vocês faziam assim? Né? Cara, saiu, hein? Por Rock Marques, eu só acredito no Rock Marques. Está aí. A Fúria quer safe da PEN para substituir Vime ano que vem. Caramba, olha lá, hein? Olha. Está aí, velho. É um... É aí, ó. É... Olha aí, né? Olha aí. Né? Está aí, cara. Está aí, né? Para os Rock Marquesistas aí, se o Rock falou, está aí, né? Cara, é Fivine, pelo visto, né? É Fivine, velho. Eu não sei. É o que eu falo para vocês. Eu não estou... Eu nunca sou informado de nada. Eu nunca sei de nada. Eu nunca estou por dentro de nada, né? Mas o Fivine, ele é um jogador que, para mim, ele é um jogador... Ele é um carregador de piano no CS Nacional. Né? Se eu tivesse um time, eu colocaria o Fivine sempre nele. Mas temos também, ó, o Guerri, hein? Twitter Guerri. Cara, vou tomar aqui até um espaço, porque isso aqui é uma informação... E aí, galera, beleza? Gayzão na área aqui. Hoje eu venho dar um recado muito importante para vocês. Eu vou direto ao ponto e depois eu explico o porquê da decisão, beleza? Então, hoje eu estou afastando o Vivine do time principal. É uma decisão muito difícil para mim, pessoalmente falando. O Vivine é meu amigo. De longa data, ele está na fúria desde o começo do time. Ele me ajudou e ajudou o time a ser a potência que é hoje, a organização a ser do tamanho que é hoje. Então, por isso, eu sou extremamente grato e sou extremamente feliz de ter conhecido ele e ter ele parte da minha vida. Além dele ser meu amigo, ele também é um profissional fora de série. É um dos melhores jogadores que eu já trabalhei, sem dúvida nenhuma. É um cara dedicado, disciplinado, um ótimo teammate, sempre buscando evoluir. Enfim, o Vivine de mim só tem coisas maravilhosas para sair da minha boca. Mas, por que, Guilherme? Então, por que você está tomando essa decisão? Eu estou tomando essa decisão extremamente técnica. A gente precisa de um AWP de ofício. Hoje a gente não tem um AWP de ofício. A gente precisa de um AWP de ofício para poder ter voos maiores aí e poder lutar entre os melhores do mundo. E hoje a gente está com o ART. O ART com uma AWP, eu tenho que soltar a coleira do ART. É difícil deixar ele como suporte, como a AWP, aquele AWP que fica na base CT da Mireja. Enfim, é difícil segurar ele. Eu preciso soltar para que a gente consiga ter mais espaço no mapa. O Caio também ficou adaptado ali no meio. Vocês viram que ele puxou a AWP algumas vezes. Mas não é o ideal. Para a gente ser um dos melhores times do mundo, a gente precisa ter um time que não fique ali na adaptação. E se depender de mim, do Acari, do Jaime, de todo mundo, a gente quer que o Vini continue aqui na FURIA, trabalhando dentro da FURIA ou em outra modalidade, o que ele preferir. Mas isso fica a critério do Vini. Ele está ainda tomando a decisão dele. E eu estou aqui dando esse recado para todo mundo que ama a gente, que torce, que quer saber da minha boca o que está acontecendo. Então é isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que essa é a melhor decisão técnica que eu tenho que tomar hoje para a gente chegar em um nível maior. E é isso. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. Mas é isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente vai fazer. Beleza? Esse ano a gente não tem mais torneio. Então está encerrado. A gente está de férias e a gente volta ao próximo ano com muito mais FURIA aí para vocês. Aí, né? Cara, aqui é aquilo. A gente tem que trazer a informação. Hoje a FURIA é o time top 1 do Brasil. É um time Legends do Major. E a gente traz a informação de um time que está representando o Brasil na hora que ela é feita, né? Fecha as apostas? Deixa eu fechar as apostas. Então as apostas estão fechadas, né? Agora, mano, daqui eu me reservo ao direito de comentar alguma coisa, né? Porque se não, também, se não for para comentar, lascou. Eu respeito muito, como sempre respeitei, a diretoria e toda a comissão da FURIA. Eu perdi todo mundo. Aí, a gente tem um lance que é o seguinte. Hoje a FURIA é um time que ela já se mostrou capaz de estar onde está, né? Já se mostrou capaz onde está. Você optar a parte do AW, eu concordo perfeitamente, cara. A gente viu isso com o Henrique. Foi onde o time da FURIA, apesar de não ter jogado o Major, porque não teve Major na época, eu acredito que foi o momento de mais alegria da FURIA, foi com o Jacaré Henrique, correto? Acredito que eu e todo mundo que tenha dois olhos e acompanhou o CS, sentiu isso daí, né? O momento de alegria do time da FURIA com o Jacaré. Aí você tem a escolha. Você precisa de um AWP, você não vai tirar nem o Cacerato, nem o Yuri, nem o Arte. Sobrou para o Vini ou para o Drop. Cara, eu não estou lá todo dia. Eu estou bem longe disso, né? Entre o Drop e o Vini, a escolha foi feita em cima do Drop, né? Para o Drop ficar. O Vini, na minha opinião, eu falo hoje e eu falo há muito tempo, ele é um dos jogadores mais importantes, ele é o carregador de piano, ele é o taco moral desta nova geração. Ele é um cara que faz tudo pelo time. Talvez esse cara é o cara que sempre rode por algum motivo, tá ligado? Ele é um cara que, pô, eu sempre coloquei o Vini na minha seleção brasileira, tá ligado? Pô, qual que é a sua seleção brasileira? Eu sempre coloquei o Vini, né? Mas é uma opinião minha. Eu não estou nem, pô, nunca nem trabalhei com o Vini, mas olhando um pouco do CS, você precisa de um Vini no seu time. Aí, se o Drop é a escolha principal ou não, por quais são os motivos, aí cada um tem, né? Eu só fiquei um pouco chateado, porque isso é uma coisa que o jogador talvez sente mais. E o Guerri, pô, o cara é jogador também, né? Ele passou um tempo. Eu acho que você escolher entre um e outro é do jogo, saca? Agora, um dia talvez o Guerri vai entender essa, poderia até estar falando diretamente pra ele, mas eu acho que é um negócio que é uma parada que é importante todo mundo saber, cara. Você oferecer, você tirar alguém do time e oferecer um lugar como manager ou como numa outra line-up do time, acaba sendo um pouquinho duro com o jogador, tá ligado, velho? Nenhum jogador quer ouvir e receber uma proposta que ele vai ser tirado do time e que tem espaço pra ele como qualquer outra coisa menos jogador, tá ligado? Então, nisso daí eu acho que fica uma parada um pouquinho, por mais que seja educado, eu tenho certeza absoluta, eu te amo, viu, Guerri? Mas eu tenho certeza que às vezes você fala isso num desejo que o cara continue perto de você, que você gosta do cara, você não fala isso pra maltratar o cara. Você fala isso, tipo assim, porra, eu gosto tanto de você que eu gostaria que você ficasse no time de algum jeito. Mas isso daí é uma parada que você deixa meio que pro cara decidir. Se você fala isso publicamente, fica uma impressão que eu tô aqui falando, tendo, porra, com a liberdade que eu tenho, tentando, se o Guerri não achar isso, tudo bem. Mas eu acho assim, o Guerri, ele não foi maldoso nem cruel. Ele foi uma pessoa que gosta realmente do Vini, né? E aí ele veio que falou assim, pô, você pode ficar, na melhor das intenções, você faz uma oferta dessa. Mas isso daí fica um rolê meio puxado pro próprio Vini, entendeu? Não tá? Tipo, quando aconteceu comigo, eu meio que virei e falei assim, cara, eu viro coach. Se precisa ter um espaço pra um quinto jogador aqui, e se eu não abrir esse espaço, o beat vai ficar de fora, eu viro coach. Eu posso trabalhar do jeito que em qualquer lugar do time, pra eu ter um amigo aqui jogando. Mas tem que vir do jogador. Você perguntar pra um jogador se ele não quer virar streamer do time, se ele não quer virar, sei lá, criador de conteúdo do time, se ele não quer ir pra outra modalidade do time, você tá meio que falando pro jogador que o tempo dele no CS acabou, tá ligado? E isso eu acho que é a pior crítica, é a coisa mais dura que dá pra um jogador receber, velho. Então é mais isso que eu olhei e falei assim, pô, mano, sem querer, ficou um rolê que tenho certeza que o Guerri não tinha essa intenção. Agora, o drop, pô, mano, que o drop seja o que tá acontecendo. O drop é um jogador que entrou no time e botou o time no Legends junto, não é? É ou não é? É ou não é? O drop, pô, olha lá. Então, às vezes você fala assim, pô, Gal, eu gosto mais do tubarão linguiça do que do drop. Cara, o drop, ele entrou no time novo e conseguiu colocar os caras no Legends. Então o drop também tem o valor dele. Eu acho que o drop, pô, vai discutir entre o Vini e o drop, o drop e o Vini? Essa discussão já foi feita pelo pessoal da FURIA e escolher o drop. Agora, qual que é o AWP? O AWP é o safe, um jogador safe e que pode completar? É uma escolha boa, né? Eu acho que tem três escolhas, quatro escolhas que eles poderiam tomar aqui. Eu acho que as opções seriam o safe, que é um jogador que ainda não foi testado muito, né? Mas já foi bem testado e jogou Major e é um jogador que pode se encaixar e que trazer um olhar diferente pro time. É um jogador responsável. Você tem a jovem promessa, Zevice, né? O Zevice é uma jovem promessa que você pode olhar e falar, mano, vamos trazer uma mula do chat. Você tem o professor Fallen, que você olha e fala assim, porra, mano, o Fallen tá lá querendo montar o The Last Dance? Ou não? Vazou? Não? Mas aí tá na boca do povo. Se o Fallen tá no mercado, eu, pô, de todas as opções, eu tenho que pelo menos falar com o Fallen, velho. Pelo amor de Deus, se o Fallen tá no mercado, eu preciso pelo menos falar com esse cara e entender o que ele quer da vida, o que ele quer fazer. Porque pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, né? E aí eu acho que uma quarta opção seria, às vezes, o próprio Henrique, o Jacaré, né? Que não é segredo pra ninguém, ele tá friagem sem time, né? Ele tá, pô, e aí, Jacaré? Tem como, não tem como? Ou a experiência que eles tiveram junto não foi boa e aí essa quarta opção, ela acaba não existindo? Mas do nosso, de quem só tá observando aqui de fora, né? É, tirando as opções aí, o Tigrão, que vocês estão falando, tirando o Trai, que eu acho que é um jogador que aí já muda um pouco a comunicação, um pouco do estilo argentino e tal, mas pode ser uma opção. Eu acho que as opções de AWP de ofício ficaria se você quiser alguém muito jovem, igual é o caso do Art, do Drop, falem se você quiser alguém muito experiente e você tem o meio termo, que é o safe, se você quiser uma opção safe, né? E aí o Henrique é uma opção que talvez a gente olhando de fora fale, ele é uma opção. Então, às vezes, pro próprio Henrique e pra Fúria já não é mais uma opção, né? Mas eu acho que ficaria entre isso, velho. Eu não tenho, pô, eu acho que o safe e o drop pode ser dois jogadores que façam a Fúria conseguir ser campeão do Major, velho. Eu não vou falar que não. Quem tá acompanhando o CS, o drop é o jogador que entrou e virou Legends no primeiro Major dele, com 18 anos, e o safe é um jogador extremamente safe, né? Junto com o Kacerato, Yuri e Art, como é que você vai falar que esse time não pode ter um potencial? A gente nem viu os caras jogando junto. O drop tem 17 anos, então, 17 anos, né? Então, o Cielo, ele não é AWP de ofício, só o Cielo de AW, cara. O Cielo, ele tem um outro perfil, me desculpa aí, mas eu não consigo enxergar o Cielo como um AWP, que é os caras que eles estão falando. O AWP que os caras estão falando é um IEL, é um... Que vocês estão falando aí também, né? O IEL, o Fallen, o safe, o próprio... Os que eles falaram, né? O Henrique, e por aí vai, cara. Tá ligado? O KMG, esse é o AWP que eles estão falando, velho, né? Agora, o Cielo no lugar do drop, o Cielo... Aí eu já não sei, aí a gente vai pra uma outra... Mano, você tem que ter carregador de piano, velho. Nesse time aí, quem vai carregar piano é o drop. Ele pode carregar o piano? Eu não sei, talvez ele seja um excelente carregador de piano, né? Você precisa ter, velho. Você precisa ter esse cara que vai fazer funções e posições que ninguém quer fazer, velho. Mas eu acredito aí, cara. É muita boa sorte e eu acredito que existe um mundo, velho. Eu acredito que existe um mundo, né? Olha. Ai, velho. É, é... Mudanças, cara. Danças das cadeiras aí. Nove Vitality, seis astrales. Deixa eu liberar as mensagens. Que aí agora, né? Esse jogo aqui, eu não tava esperando por esse rolê aqui, não, velho. Olha. Caramba, velho. Tubarão Linguiça, velho. Muito amado o Tubarão Linguiça, velho. Olha. Ó, peraí, peraí. Segura. Meu futan... O Tubarão Linguiça, em seu Twitter, escreveu sobre o futuro dele. Estão rolando alguns rumores sobre a minha carreira, então gostaria de esclarecer em carinho a todos que me acompanham. A fúria através do Guerri chegou à conclusão de que não gostaria de contar comigo para a temporada 2022. Obviamente fico triste com a decisão, mas a vida do atleta profissional é desta forma. Meu desejo é continuar jogando CSGO profissional, por isso no momento estou avaliando todas as propostas para o meu futuro como jogador. Entretanto, tenho certeza que o meu futuro pós-CSGO será trabalhando no cenário de esportes, que eu amo e quero muito que seja vinculado à fúria. Em breve conto mais novidades sobre o futuro, obrigado sempre pelo carinho. Então, tá vendo? Um gentleman, né? Um gentleman, velho, né? Ele meio que, tá vendo? Às vezes é uma parada que eu vejo de um jeito, você vê de outro jeito, o Vini já vê de outro jeito, né? Eu acho que a história que o pessoal da fúria criou, eu nunca vejo que existe uma maldade, né, velho? Olha, por isso que eu falei, velho. Porque, ô, isso, isso é mais comum do que vocês imaginam, velho. Esse rolê de uma organização chegar para um jogador e falar assim, olha, a gente não te quer mais como jogador, mas se você quiser continuar na organização como outra forma... E, mano, os jogadores que eu já ouvi que isso aconteceu e acontece, eles ficam um pouco chateados com isso, tá ligado? Eles ficam um pouco chateados. Oi, Gal, após muito tempo ralando em um supermercado, consegui emprego dos sonhos como programador e comprei um app com minha noiva. Que beleza, hein, cara? Parabéns, velho. Olha aí, tamo junto, viu? Pô, parabéns, aí é o casal, hein, velho. Tá claro que o Vini tá indo pro banco por causa da negociação com a Liquide. O Guerrinho não tá tirando o Vini por opção técnica. Se não tivesse essa história da Liquide, o Vini iria sair? Mano, então, eu não... Mano, isso daí... Então, isso daí... Isso daí, para... Essa linha do tempo é uma linha do tempo complicada, tá ligado, velho? Essa linha do tempo, eu não sei, entendeu? Essa, essa... Aí a gente vai precisar... A gente tem cyberdetetives aí, porque essa linha do tempo, do que que aconteceu primeiro, eu não sei, velho. Essa linha do tempo. Pode ser, é uma das linhas do tempo que pode ser, né, velho? Salve, Gagal, te amo menor que três. Te amo, tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado, né? É... O que o Guerri falou é que foi técnica a decisão, né? Não foi o que o Guerri falou. Quem faria bem essa posição do Vini? Eu! Cara, eu sou carregador de piano, cara. Se você pedir para eu entrar na frente, eu entro. Se você pedir para dropar, eu dropo. Se você pedir para... Pô, cara, eu faço. Então... Gal, 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 um ano hoje. TMJ. Tamo junto. Cara. Sabe o que é foda? 40 meses já, Gal, Gal. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado pelos 40 meses. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, que é o que a gente... Para você descobrir o futuro, às vezes você pode analisar o passado, não é isso? Às vezes você pode. Com o passado, você às vezes sabe aonde vai dar o futuro. Isso daí o pessoal faz... Muito tem trader faz isso, né? Ele fica analisando ali o que aconteceu para chegar aonde vai acontecer, não é isso? Mais ou menos? Então, vamos fazer um negócio que é o seguinte. Antes... Vazou, 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 né? Antes, o time da LG, barra Kabum, barra Kate, Stars e por aí vai, eles tinham... Eles jogaram vários majors ou alguns majors ou vários campeonatos com uma lineup que ela era montada, né? Ela era formada pelo Fallen, o Fer, o Estilega, mais conhecido como Estilenda, ZQK e quem que era o último? O Boltz, não era? O Boltz. Aí, depois, você teve a adição, né? Do Colt. Olha aí que é isso, cara! Olha aí, cara! Olha aí que tentou levantar o Chirro, tentou levantar o Glaive, cara! Tentou levantar o Glaive, bicho! Se o Glaive vacila ali, ele tinha sido jogado para o alto, cara! Olha isso! O que é isso, Blame F? Ó! Fala da Eagle aí, ó! 5K, cara! Ou só... Cara, talvez era isso que a Astral estivesse precisando, hein? Robôs que não estão obsoletos, robôs com vida, robôs que comemoram, né, velho? Olha, a gente vai precisar da config do Blame F também, né? Robôs aí atualizados. Divergentes! Robôs divergentes, né, cara? Que isso! Robôs divergentes, velho! Bem analisado aí, viu, Caioba? São robôs 2.0 totalmente divergentes aí, viu? Tá aí, né? Ó o Ave! O Ave ainda tá meio... Ele tá meio, tipo, né... 10 a 7, a Astral vai voltando. É... Então, eu tava falando que a gente tinha, né, o Boltalha, o Zequinha, o Stilenda, o Fallen e o Fer. Aí, em algum momento, a lineup mudou e precisou passar por algumas alterações, que ficou até a gente chegar na lineup campeã do Major, né? Era uma lineup que ia bem, tava já conquistando alguns lugares, mas não conseguia sair, dar esse passo de Legends para campeão do Major. E aí, a lineup final ficou com... é... Fer, Fallen, Cold, Taco e Fênix. Talvez o... o Vini, ele seja uma espécie de... comparando, né, ao Stilenda, tá ligado? O Stilenda, o Steel, ele era um jogador bonzinho, é um jogador bonzinho, que faz várias funções até que duras, né? Mas que, às vezes, ele é bonzinho até demais, entendeu, velho? Eu acho que... ah, pô, se... se é melhor ou não é melhor, se é pior ou não é pior, eu tô falando que antes era de um jeito e hoje é de outro jeito, saca? Então, às vezes, você fala assim, ah, pô, não dá pra tirar o Vini e as coisas ficarem melhor. Cara, a gente não consegue saber de tudo, velho, sabe? É... o... o... o pessoal da... da Fúria chegou e virou e falou assim, olha, a gente tem o Cacerato, que é o Coldzera Moral, né? A gente tem o Yuri, que é, pô, cara, o Yuri seria quem dentro... é porque a gente tem que fazer uma comparação, aí jogador é jogador. Mas o Yuri talvez seria o quê? O Fênix, dentro de uma habilidade ali, carta 96, que acompanha bem o Coldzera, talvez seria, né? Um Fênix ali de, pô, clutzeiro, ele traz o jogo ali, traz o rolê pra ele. O Yuri, cara, muitas vezes, o Yuri... o Fênix falam que o Fênix é o melhor jogador que já existiu do CS. O Yuri também, né? Então é uma comparação que existe. O Art, ele seria mais ou menos o Fer. Então você já tem o Coldzera, você já tem o Fênix e você já tem o Fer. Você precisa do Taquinho e você precisa do Fallen. Eita, eita, meu Deus! Olha o que tá rolando aí, cara! Que co... o cara de AW nunca dá o cover. É por isso que o cara de AWP não pode dar o cover. Eu não sei se ele tinha kit ou não tinha kit, mas o cara de AWP, ele não dá o cover por causa disso, né? Por causa dessa situação aí, o professor Ave tá ali de braços cruzados. Ó, tá vendo? Ó, ó. Entendeu? O cara de AW, ele não pode dar esse cover. Aí, ele não tinha kit, o cara de AW. E o cara sem AW tinha kit, ó. Já deu pra ver ali no corpo deles. E... É... Que isso, cara? Que isso? Olha aí! Olha aí! O que tá rolando aí nesse jogo? 11x7. Então, vamos imaginar, né? A gente tá precisando da vaga do Taco pra formar o The Last Dance moral, né? A gente tá precisando do Taco e do Fallen. Cara, você tem o próprio Fallen disponível, né? Então, vamos imaginar que, pô... Se eu tivesse querendo montar uma receita de bolo e eu tenho o ingrediente original disponível, eu tentaria esse ingrediente original, correto? Você tem o Fallen e ele tá disponível. Então, se por acaso eles falaram com o Fallen ou o Fallen falou com eles e não vai rolar esse rolê com o Fallen, você vai pra uma segunda opção. E a segunda opção vai ser alguém que é o próprio... o Safe, o Henrique, o Yell, algum jogo, algum AWP de ofício, né? Cara, o Safe, ele é o Zevice, o Zevice. Cara, ó, aqui, aqui, entre nós. Ah, se o time é seu, porque você quer saber disso? Se o time é meu e eu tenho dinheiro infinito, eu trago o professor primeiro. Se não der o professor, eu trago o Zevice. Eu trago o Zevice. Porque o Zevice, ele... vamos imaginar que ele pode ser o novo... o novo talento absurdo. O Zevice, ele tem esse... eu trago o Zevice. Se não deu pra trazer o Zevice, eu trago o Safe. O Safe, ele é uma opção que eu acho que é uma opção Safe, tá ligado? O Safe, não... não existe um mundo que os caras não consigam mandar bem com o Safe. Eu acho que viria com o Safe como uma terceira opção, sim. Tá ligado? É... e é isso. Eu ficaria... como já parece que a opção do Safe deu certo, eu pararia ali. Porque já foi a opção que chegou. E aí, para a função do taquinho, você tem o Drop ou o Vini. Eu não conheço muito... eu conheci o Drop pelo jogo que ele desempenhou no Major. Mas eu ficaria com o Vini, apesar de eu não conhecer, eu tô falando leigamente de fora. Eu acho que um time, né? Um time ali... Se você só colocasse o AWP de ofício e conseguisse para a vaga desse AWP de ofício o Fallen ou o Zevice ou o Safe, Eu acho que você já teria uma... uma... uma fúria muito forte. Eu acho que já teria. O Drop vai sair também? Ué! Caramba, aí... aí fomos surpreendidos, então, cara. 3x3 vai ter que... muita dança nas cadeiras aí, cara. Aí eu não sei, velho. É fake news? Salve, cabeceiro. Salve! Eu gostaria muito de ver o Henrique de volta para a fúria, mas acho que depois que a 006 me caga na carreira dele, não sei se vai dar. Não, mas aí, cara, são decisões, né, cara? São decisões, velho. O Henrique... É três iguais. Tamo junto. Cara, obrigado pelos três meses. A partir do momento que você deixou o time para ir para um outro projeto que você acredita mais, né? Ah, pô, eu vou lá porque eu acredito que jogar com o meu irmão, por exemplo, vai me deixar mais feliz e realizado. Ah, eu vou sair aqui do time porque eu acredito que o outro projeto ali vai me deixar mais realizado. Cara, vamos imaginar que é justo que este jogador não seja mais uma primeira opção. Tá ligado? É justo, velho, que esse jogador... Esse cara saiu do seu time. Esse cara, ele não colocou o seu time como primeira opção. Então, é justo que você também comece a olhar para esse jogador como um jogador que não é mais a sua primeira opção. É justo isso, cara. Né? Cara, agora, o que vocês estão falando aí, o que vocês estão falando aí, eu concordo em gênero, número e grau. Você tem o Fallen, você tem o Fer, parece que estão envolvidos em algum esquema. Você tem o Fênix e você tem o Cold, que tá fria a gente. Ligando por regra de três, o Taquinho parece que tá num projeto sério, né? A God sent, pelo que o Fallen deixou claro pra gente ontem, parece que a God sent está indo muito bem. E o Fallen até falou, amo o Taco, mas torço pro Taco, mas gostaria até que o time da God sent não estivesse indo tão bem, né? Não porque ele é invejoso, mas porque ele gostaria de ter o Taquinho próximo a ele, né? Por regra de três, clara, se eu fosse o Fallen, eu estaria ligando agora pro Vini, cara. Agora, agora. Pô, já estão se falando agora, cara, né? Porque, pô, eu estaria agora, neste momento, falando com o Vini, cara. A Floria tá destruindo sua própria história. Tá, então. O cara acha que na filosofia que a Floria tem, vai ter uma sem-versa com o Fallen? Cara, o Fallen, velho, eu já trabalhei com o Fallen em muitas coisas. O Fallen, ele se encaixa em qualquer lugar, cara. O Fallen é um gentleman. Um abraço. Fico feliz por ver que estamos gigantes. Tamo junto, viu? Estou ganhando desde 2018. Manda um abraço para Natal R&M. Um abraço. Espero algum trocar uma ideia juntos. Tamo junto, muito obrigado, viu? Um salve, cara. O Fallen, ele é um ser humano. Que boa, cara. Você coloca ele no seu telefone ali, nos contatos de emergência. Se você estiver numa cidade próxima a ele e seu pneu furar às 5 da manhã, às 3 da manhã, às 1 da manhã, você liga pro Fallen, cara. Tá ligado? Que ele vai lá te ajudar. Ele é um cara que se um dia eu tiver a oportunidade de ter um projeto junto, como já participamos de vários juntos, eu com certeza participaria. O Fallen é uma pessoa que se encaixa em qualquer lugar. Você consegue imaginar o Fallen alcoolizado dando trabalho em alguma festa de casamento? Se você quiser saber um pouco mais sobre a pessoa, você imagina assim, cara, eu consigo imaginar esta pessoa alcoolizada dando trabalho numa festa de casamento, né? É difícil, velho. Ah, mas pô, a pessoa alcoolizada na festa de casamento, ela é uma má pessoa? Ela não é uma má pessoa. Mas às vezes você vai olhar e falar assim, será que eu quero ser sócia dessa pessoa? Eu não sei, né? Às vezes eu sou a pessoa alcoolizada na festa de casamento, né? Mas o verdadeiro, o Fallen, o professor, vamos imaginar que grandes poderes têm grandes responsabilidades, né? É uma loucura, cara. É uma loucura. Será que no dia do meu casamento com o Letty Pereira, o Fallen será este alcoolizado na pista de dança? Eu não sei, talvez seja, né? Talvez seja. Talvez seja. Fallen, Cold, Fer, Vini e Honda. FNX com estreamer. Esse time te agrada? Me agrada. Para mim é o time ideal. Me agrada. Esse time me agrada, cara. Esse time, olha aí. Caramba, velho. Olha aí, cara. Olha lá. Tamo junto, cara. Tamo junto. Esse time me agrada, cara. Tá vendo? Olha aí. Então, cara, os guardiola do chat, hein? Olha. Nasceu. Você e a tribo são gigantes. Cara, ó. Menor que três. Menor que seis, velho. Ó, eu não sei. Aí é o que vocês estão falando, né? A dança das cadeiras tá rolando. Aqui tá 12x9. O que você deseja, Gal? Eu desejo que dessa dança das cadeiras a gente consiga formar pelo menos um time que dê pra desbancar a nave. É só isso que eu quero. Ah, qual vai ser? Quem vai ser? Em que lugar que vai ser? Eu quero que se foda, cara. Eu só... Tem como juntar uma panela? Tem como? Pô, eu só quero que os responsáveis por essa grande dança das cadeiras pote todo mundo que é bom na mesma sala, cara. Não é? É só isso que eu quero. Por onde vai jogar? Por onde não vai jogar? Pô, que essa dança das cadeiras seja boa pra nós, cara. Que junte um time que dê um puta trabalho. Eu quero espetáculo, né, Rondinha? O Rondinha tá aí falando, eu quero show. Eu quero show. Mano, dá, dá, dá. Porra, alguém tem que chegar à conclusão e tem que olhar uma conversa e falar, mano, seja os jogadores, seja a diretoria. E falar, cara, vamos parar de perder. Vamos, 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 porra, vamos montar uma panela brava. Porra, vamos montar um time que quando for anunciado, o mundo tenha medo. É isso que eu quero. Eu quero que o mundo tenha medo de nós quando for anunciado. Se der pra fazer isso, eu tô feliz. Porque senão, se separar todo mundo de classe, vai ficar duro. Salve, Gal. Onze meses. Tamo junto. Muito obrigado, velho. O meu medo é separar todo mundo de classe, cara. É isso que é duro, cara. Talvez. Isso explica a razão do jogador Vini ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na fúria, ficariam enojadas. Cara, o... Ah, é, dá o lindo. Tem, tem o torcedor que fala assim, só o The Last Dance bota medo. Cara, o The Last Dance bota medo. Em vários sentidos, mas ele bota medo. Mas eu acho que não é só o The Last Dance que bota medo, cara. Existe uma constelação que se se alinhar, ela bota muito medo, cara. Ela bota muito medo. É uma constelação que tenha Yuri, Cacerato, Fallen, Cold e mais um, cara. Essa pra mim... Porra, eu teria muito medo desse time, cara. Muito medo desse time, cara. Muito. Porra, eu ia ficar, velho, não é? Eu ia ficar muito medo, velho. Muito medo desse time, cara. Muito medo desse time. Porra. Será que dá pra isso acontecer? Eu imploro, velho. Eu imploro. Porra, eu imploro, cara. Põe o Liminha de quinto. Põe o Liminha de quinto, velho. Ah, porra, velho. Tem como isso acontecer? Põe o Rondinha. Interessante você falar sobre o Boltz e Stiel. Ontem o Michelão tava revendo o último jogo dos dois pela LG. Foi nas quartas do Major e eles foram os melhores do jogo. Então... E mesmo assim, que cados. Pô, você viu que eu falei do Boltz e o Stiel? Esse cara que é bonzinho, ele roda. O Stiel, ele é o Stiel, Stielenda. Stielenda. Muita gente não conhece o rolê do Stiel. O Stiel, ele é muito forte, tá ligado? E é o que eu falei. O Vini é um cara muito forte, mas aí o Boltz é muito forte, tá ligado? E aí eles precisaram tirar essas duas peças pra colocar outras duas peças que ainda nem era tanta certeza e fizeram o Brasil ser campeão de Major. O que eu acho que é o rolê é o seguinte. Vamos fechar? Vamos fechar? Aqui a gente tá totalmente delusional, né? Que nem o Shox, ó. Que nem o Shox, sério. Chegou, viu? Nossa, a Astralis chegou. Aqui o jogo, ele foi prostituído aí pelas notícias. Mas a Astralis chegou. Vamos imaginar o seguinte. A gente pode limitar a organização que formar a panela ou o time que eles quiserem a seis meses, cara. Vocês têm seis meses pra juntar os caras e tentar. Se der errado, troca de novo. Porque se em seis meses não der, não vai dar em um ano, nem um ano e meio, nem dois. Então, eu acho que, pô, quem tem os direitos aí dos jogadores, vamos fazer esse rolê aí, cara. Pô, quer fazer desse jeito? Faz. Daqui seis meses não deu certo? Já tenta outro de novo. Até uma hora que junte, velho. Ah, o que você tá querendo dizer com isso? Eu tô falando, pô, é... Vamos imaginar que o Coltzeira ficou de fora desse rolê aí. Vamos imaginar que a Fúria é onde tá a panela. A Fúria é a panela. Saca? A Fúria é uma organização que já tá lá, tem as vagas, tem o Yuri, o Cacerato e a Fúria é a panela, beleza? Aí a Fúria vai tentar com o time que é Arte, Yuri, Cacerato, Drop e Safe. Não deu certo seis meses? Porra, cara, troca mais dois, troca mais três. Não deu certo mais seis meses? Porra, em algum momento eu só queria viver uma vida que eu... Eu queria ver esses quatro caras jogar junto mais um. Eu queria ver Yuri, Cacerato, Cold e Fallen mais um. Porque eu acho que esses quatro são coisas... É uma coisa, se bobear, é os quatro melhores jogadores que já existiram no CS Nacional com todo o respeito a todos os outros. Com todo o respeito a todos os outros, cara. Saca? Eu acho que esses quatro, o Cacerato, o Yuri, o Fallen e o Coldzera, eles são... E eles estão em atividade, jogando e tá, tá ligado? Pô, tem o Fer. O Fer é, mano, o Fer é um monstro. Mas, pô, eu sei que o Fer... É pedir demais que a Fúria e o Fer estejam no mesmo lugar, cara. Eu, porra, eu sou delúcio, não. Mas eu não sou maluco, cara. Porra, né? Então, é insubstituível, eu diria, tá ligado, velho? Porra, eu comecei a frase falando... A panela é a Fúria. E aí, mano, nessa... A panela é a Fúria, eu já tenho que desconsiderar o Fer, praticamente, velho, né? Vai ser o Arte? Vai ser o Ronda? Vai ser o Drop? Vai... Mano, quem quiser que for, tá ligado, velho? Mas eu queria, nem que fosse por um evento, um... Eu acho que se os caras conseguissem... Alô, Breche! Eu acho que se a gente conseguisse fazer um show match, que esses quatro jogassem junto, eles iam jogar tão bem, ia se divertir tanto, ia ganhar tanto, que eles iam olhar um pro outro e falar, mano, a gente tem que montar um time. Se alguém conseguisse colocar esses quatro caras, um do lado do outro, jogando, Yuri Kacerato, Fallen e Coldzera. Acabou pro outro time, cara. Acabou. Me dá a sua taça, cara. Me dá a sua taça. Eu vou levar a sua taça. Eu vou levar a sua torcida. Eu vou levar seu dinheiro. Eu vou... Tudo, acabou, cara. Mas se você acha que é coisa de lunático, tudo bem, velho. Tudo bem. Ai, velho. Já são 27 galgos. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Tamo junto, por favor. Cara, tá banido. A Astralis está embrasada. O jogo tava 12x8 pra Vitality. A minha, a sua... Cara, o Boltz, ele é um jogador que combina com qualquer time, cara. O Boltz é muito forte também. A gente tem muito jogador forte, mas eles estão espalhados. Um em cada canto. Um em cada canto, cara. Você viu primeiro aqui. Quem? Vini, Drop, Henrique, Lucas e mais um. Vini, Drop, Henrique. Ó, ó aí. Cara, então, meu medo é que os caras vão se espalhar tudo, velho. Vocês estão falando. Tem o VSM, pô. Mas então, mas o problema é que esse time aí que eu tô falando, Yuri Cacerato... É, Yuri Cacerato. Salve, falem. E Coldz, eles precisam de um carregador de piano. Eles precisam de um Vini ou de um Honda. Salve, Gal. Ou de alguém. Ou do Targo. Alguém que vai carregar esse piano aí, cara. Ou do Léo. Ou alguém que vai carregar o piano, cara. Você não pode colocar alguém ali, pô. É duro, cara. Pô, você tem que colocar um volante aí, né, cara? Você tem que colocar um volante aí. Senão no carro não vira. Salve, Gal. Mejera. Amo ela. Tamo junto, viu? Um salve pra sua Mejera aí. Tamo junto. Olha aí. Olha o Sayu. Olha o Sayu. Cara, esse jogo aqui, ele foi prostituído pela... Nunca gostei em time de CS. Tá. Apostei na Astralis e o Apex tá passando o piru no X. Tá. Apostei na Sharks. Fizeram o Tubarão virar a Sardinha. Não. F meu dinheirinho. Nossa. A Sharks ripou, né, cara? A Sharks, no meio de tudo isso, a Sharks ripou também. F aí pra Sharks. Acabou perdendo de 2 a 1 pro time aí do Smacks e companhia, né? A Sharks que... Pô, velho. Manda um abraço quentinho pro Skolt e companhia. Skolt e companhia, tamo junto, viu? Tomou um 16... Um 16 a 3 na nuca agora, velho. Viniel Ablejo 2. Zero vão acabar com a carreira dele igual a do Ablejo. Furia destruidora de jogadores. F Tubarão. Não, é... Porra, é F Tubarão, cara. Caralho, vocês não... Porra, velho. Olha. Salve, Galgal. Salve. Manda um salve para Arapongas, Paraná. Salve, Arapongas. TMJ. Tamo junto. Olha. Um salve. Vai, Corinthians. Cara, agora pelo menos, né, na dança das cadeiras, a gente já tem tão... E, ô, ninguém de vocês tinha levantado, hein, esse rolê aí de que eu vi. E estaria fora da fúria. Eu já sabia. Eu já sabia. Mas eu não quis contar. Eu não quis contar. Tá vendo? Nenhum cyberdetetive sabia. Do mundo Henrique e Lucas furia? É? É. É tão impossível assim. É. Eu acho que o Henrique e o Lucas na fúria... É, pô... Os caras me parece que eles... Nunca nosso Vascão foi tão grande com a chegada do Ovinim. Bem-vindo ao gigante Vasco Ovinim. O que é isso, cara? Meu nick é Zezinho. Salve, Zezinho. Salve, Zezinho. Salve, Zezinho. Olha, que mais você sabe, gordo safado. Eu não sei de nada, cara. Eu não sei de nada. Wesley deu uma parada nas lives. Agora meu prime e seu. Tamo junto, viu? Manda salve pra Santa Maria. Salve, Santa Maria. Tamo junto, viu? Pô, mas esse prime aí, cara... Wesley vai voltar, cara. Uma hora ou outra ele vai voltar. Seis meses, gal. Tamo junto. E passa pra alguém da tribo também, velho. Pra fortalecer. Não, pelo amor. Mas aqui, o que a gente vai fazer, cara? Não tem clima. Esse jogo a gente vai ter que assistir falando do CS Nacional. Tá acontecendo, cara. A dança das cadeiras tá acontecendo. E nesse exato momento, o time brasileiro campeão de Major já pode estar formado. FVNI. Olha lá, FVNI, cara. Vocês já pararam pra pensar que em algum grupo do WhatsApp, o nosso próximo time brasileiro campeão de Major já está montado? Vocês já pararam pra pensar que já existe esse grupo? Canalhas. 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 É galo doido. É galo doido. É galo doido. Quem tá nesse grupo? Eu não sei. Eu não tô. Manda aquele salve pra galera da peixaria do Joel que está com um olho no filé e outro na tribo. Um salve, peixaria do Joel. Um olho no filé e outro na tribo. Tamo junto, viu? Faz desconto aí. Quem é da tribo aí pede desconto na peixaria do Joel. Já sou de casa. Rapaz, muito tempo, um ano dando neopride aqui para você. Tamo junto, viu? Tamo junto menor que três. Tamo junto, muito obrigado, cara. Tamo junto, muito obrigado. Estamos juntos aí, obrigado aí por um ano junto. Então, liga pro Falem logo pra pedir pra ela e chamar o Linguiçudo. Cara, então, mas aí a gente, cara, a gente tem que decidir. A gente tem, são várias, várias... Salve, Gal, quatro meses na tribo. TMJ. Tamo junto. Olha. Agora o Gal sabe demais, o Gal sabe demais, o Gal sabe demais, o Gal sabe... Salve, três. Bora colocar o CSBR em noite. Ribeirão, claro, é quem? É Galo Doido. O Galo Doido. O Galo Doido. Galo na seu U. Hum, 3x3. Olha o X... Ah, X5. Porra, X5. Eita! Linel Pg3X2022, dois pontos Falem, Code, Fer, FNX, Evni, ponto, dez meses, Galo, G.1, interrogação, três. Você quer um negócio... Tá, você quer um negócio que estraga o CSGO por culpa sua? Ó, eu tenho que fazer esse desabafo, porque eu tô cansado de ver o cara da TK a queima-roupa na cabeça do amigo e tirar 30 de dano. Sabe que a culpa é de quem? A culpa é sua, cara. A culpa é sua, porque o Gaben, ele é obrigado a fazer isso, porque você é tão burro e você joga tão mal que se ele deixar o dano alto, você vai ficar matando tudo que é amigo, cara. E aí, esse TK ridículo desse jogo é por culpa sua, cara. E aí, tinha que ter um jogo, tinha que ter um CS para profissionais, porque isso daí é uma puta sacanagem, cara. Não é? Porra, esse daí, o cara, ele tinha que morrer. Porque esse cara, ele acabou de tomar um tiro de AK-47 na nuca e perdeu 30 de dano. E tudo isso porque você fica dando um monte de TK e se eles deixar o dano do TK alto, você não joga CS. Isso aí, isso eu tinha que falar. CS para mulas a gente joga. CS para mulas. Isso que, não é? No 1.6, o CS não era para mulas. Você dava um TK nesse, seu amigo era hippie. Se tivesse sem capacete, era hippie. Olha, um abraço, viu? Tamo junto. No CS 1.6, isso daí era caixão para o seu amigo, cara. Não, o que foi de raspão, cara? O que foi de raspão? Você tá cheio de amigo que fica te dando esse TKzinho HS de Glock, de M4, de AK. Você tá cheio de amigo desse, cara. Você sai da base e o cara tá te dando um TKzinho de Glock HS e dando risada de você. Gal, Gal. Oi? O Guerrinho negociou com a Liquid R. Trocou o Vini mais um Celta. Quatro portas pelo professor. Guto Meme. G ponto de interrogação. Três ponto de interrogação. O X, manda um salve pro Clovis Gordola. É muito seu fã. Salve, Clovis Gordola. Tamo junto. Cara, aí você analisou, viu, Caioba? Porque aqui a Astralis vai segurar esse round, se tudo der certo. E se a gente vive num mundo em que o Fallen não quer ficar na Liquid, aparentemente, né? Segundo os sites aí de notícia. E a Liquid quer o Vini. E o Vini interessa a Liquid? Cara, por regra básica de, pô, de ligar os pontos, né? De encaixar as figuras certas nos quadrados certos. Existe esse mundo, não existe? Meu Deus. E aí, confio. Nossa. É 2x1. De leste, Denis vai ser memido. Não, ué. Ó, ó o Ave, mano. Ó, ó, ó. Vai achando que o Ave... O Ave tá usando o... Cara, eu acho que o FNX focado é o melhor jogador que a gente tem. Agora, tem que se descobrir o quanto tá o foco do NF2FNX, né? Está quase nascendo. Ele focado, cara... Tamo junto, viu? O FNX focado não tem nada maior do que ele, cara. Salve, Gal, um ano de partilhar e palhaçadinha aqui, ano. Conjunto G, 3, X, X. Ele tá focado. Ele tá focado. Vocês que estão acompanhando, ele tá... De Vici já tava cavando essa vaga na FURI há tempos, Gal. Esquece. Então. Olha aí. Gal, Gal, Gal. Só aceito a saída do Vini pela chegada do Falem ou Simpli. Canárias. É, cara, então. Olha. Mineiro aqui novamente. Pode assumir. Você não esperava a Denise saindo da FURI e ferrando o G3X de leste, Denise. Não. O Falem já tinha tempo para desmarcar o role. Então, OT. Aqui é OT, velho. Aqui é OT. Mano, é o que eu falei. O Falem, ele sabe disso. Porque eu já falei isso para o Falem. Não vou mentir para vocês. Porque vocês acham que eu sei de tudo e eu sou um cara que eu sei de muita pouca coisa. Eu não vou falar que eu não sei de nada. Porque aí você não... Isso daí não é verdade. Eu sei de pouco. E o pouco que eu sei, eu divido com os senhores. O que eu já falei para o professor é... Professor, eu quero o G3X de volta agora? Talvez sim, talvez não. Mas se o senhor precisar do G3X, o G3X está à disposição para o senhor. Cara, não existe um mundo que você não ofereça. É o que eu estou falando. Eu tenho que ser maluco de falar... Pô, a fúria é doida de não falar com o Falem. E eu não falar. Eu tenho que pelo menos oferecer. Falando assim, olha, Falem. Se você precisar, o G3X é a casa do povo. Né? Então, vamos ver. Vocês estão falando do Twitter aí que vazou? Que é... Esse negócio de Twitter é perigoso, cara. Esse Twitter é perigoso. Em 2020, um abraço, viu, Akari? Porque em 2020, o Akari postou, né? Outro boato muito bom que rolou hoje foi sobre o Vini. Sair da fúria. Vou resumir. Eu pego uma aposta que eu saio antes dele. E não pretendo sair nos próximos 10 anos. Nem que ele trabalhe no meu colo. Ele fica. Ou quando fala assim, parece que ele vai sair também. Aparentemente, o Vini vai ter que trabalhar no colo do Akari. Pelo que eu entendi aqui desse tweet, aparentemente, o Vini vai ter que trabalhar no colo do Akari. É a única... Ou o Akari vai sair da fúria, cara. É a única opção, velho. Olha... Sai do Lidrop. Entra a Zivice e o Cauze. Será que aguentam o dinheiro? Olha... 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 Fala, Gal. Seleção escalada com Falem, Colzeira e Uri. Será tudo mal? Dá medo. Olha, dá medo, né, cara? Dá medo, cara. Dá medo. Cara, tem muita coisa que dá medo. Pelo amor de Deus, Galvez. Tu quero que pra fazer essa panela na G3X... Tá bom, mano. Cara, olha lá. Vocês querem... Playmath virou, hein? Esse time da Astralis... Robôs... Como é que chama? Obrigado. Quem? Obrigado. 3... Divergentes. Astralis, um time formado por robôs divergentes. A Astralis está de volta. E você sabe que os robôs divergentes são perigosos, velho. Perigosos. Esse time da Astralis voltou, velho. Quem diria? Quem diria? É? Olha... Nem me lembre. Pois é. Se os melhores da Fúria não forem jogar com o Last Dance, o Zevi cabe com o Malper na Fúria facinho. Cara, então... O... É o que a gente estava falando, velho. O Zevice, ele é um jogador aí que... Pô, cara, né? Gaúcio Henrique só queria jogar com o Nucos. Existe um mundo que o Dropsai entra o Lucas e o Henrique. Cara, eu acho que na Fúria esse mundo não existe, cara. Na Fúria... Porque a Fúria já se mostrou uma instituição que ela quer uma... Três meses de Praíba. Tamo junto. Muito obrigado. É galo doido. Manda salve para a Mejera Walana me deixar te assistir. Um salve, Mejera Walana. Tamo junto, viu? A Fúria, ela quer uma... É... É porque é difícil, né? Opa. Opa. E se acha que comprou um Baigun? Não. Você comprou um Lança-Chamas. Opa. Traz essa tutorial de novo, Gal? Gal. Aqui não tem formiga, né, velho? Precisa de formiga para esse tutorial. Olha o Glaive. É só o Kyojin. É nóis. É nóis. Olha aí, cara. Virou e aí acabou esse jogo aqui, esse mapa. E tá bonito esse uniforme da Astralis, né? De robôs divergentes. Após ir para o Banco da Fúria, jogador Vini dispara com as colegas de time, queriam pegar no meu linguição. Logo após isso, anunciou que vai jogar no Vasco. Cara, tá aí, né? Sensato. Quem? Eu? Pensei em estar tendo uma epifania, mas só estava assistindo o Gauléo Dias fofocando a tarde toda. Não, então, cara. A gente tá aí. Vira a live da fofoca isso daqui, cara. Um clima terrível. Um clima terrível. De fofoquinha. Eu não gosto, cara. Te amo, Gal. Mas vocês me obrigam a deixar a live aí, né? Por mim, eu tava só aqui assistindo de boa o jogo da Minha Astralis, cara. Vocês, inclusive, atrapalharam o meu jogo aqui, da Minha Astralis aqui, que eu mal tô conseguindo aqui entender o que tá rolando. Eu só sei que a Astralis é gigante. Eu te amo. Eu te amo. Sempre peço para você mandar um abraço para alguém. Mas hoje o abraço é só teu. Tamo junto. Oh, obrigado, viu? Tamo junto. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Dezessete a quinze. A C4 tá plantada. A Vitális vai querer fazer pelo menos um. Tamo junto. Salve, Gal. Tudo bom, meu senhorzinho. Tudo bom, tudo bom. Eita. Olha o config. Eita. Olha o config. Alguém para esse seu homem, cara. Salve, Gal. Quatro meses. Obrigado. Volto para Manaus. Meu corpo sente a sua falta. Que corpo sente a sua falta? Olha, sente o Ban, né? Seu corpo sente o Ban. Martelo do Ban. Fala, Gal. Fala, Zezé. Finalmente consegui montar meu peso e dos sonhos. Que beleza. Parabéns, viu? Obrigado por me ensinar o que é insolência. Cara, tamo junto aí. E que você seja muito feliz aí com o seu novo PC, né, cara? Que seja aí que você mate muito marreco. Que você ganhe aí muitos campeonatos. Que você se divirta muito. Gal, quero saber da Gal, o que você planejou com o Michel. Estou no aguardo para chamar a trupe do 1.6 e 1.5. Então, vai rolar essa Lampari, né? Lampari, Tribolan. A gente vai ver qual o nome aí. Faltando Rony Rústico no CS, sábado é Palmeiras. Cara, sábado, sabadão, hein, velho? Sabadão tem Palmeiras aí em campo. Eu tô sentindo uma energia gostosa nesse perdão aí, campeão da Liberta, cara. Obrigado. O grande, o big, o enorme, o gigantesco. Entretanto, porém, contudo, estou pensando em começar a dar para o outro gigante. Caramba, você é quase um. O casimiro, Tibi Geste, me convença a continuar com você e não partir para outro. Não, o dia que eu precisava convencer você a ficar aqui, minha estreia acabou, cara. Você faz o que você quiser e você não consegue largar daqui, cara. Você é viciado, você pode procurar em qualquer lugar, depois você volta. Isso daí eu não tenho lido, né? Marreco lido, cara. O dia que você... Não tem nada igual o Galgal, cara. O nome que você quer falar é Léodrunki e é Drunk mesmo. É Léo Sóbrio, cara. É Léo Sóbrio, cara. O Léo Drunk não pega bem. É o Léo Sóbrio, cara. O Léo já tá sóbrio a mocota. Dezessete a dezesseis. O time da Astralis é gigante. Não. É o X3, por favor. Olha ele. Ele voltou. Ele voltou. Ensina eles. Ensina eles. Ah, porra, X3. Porra, cara. Vocês estão de brincadeira, porra. Porra, era 4X3, cara. Parece combinado um negócio desse, cara. Como é que vocês me perdem um round tão importante desse, Astralis? Porra. Salve. O bombe é nosso. Tudo nosso, cara. O professor sabe soltar e segurar o arte mais cozeira. Será de Yuri. E a dar muito bom. Mais cold e mais falem na furia. Tem que ver. Olha lá. Olha lá, cara. Que abalo. Então, são tantas opções. Eu só quero e espero que a gente consiga escolher a certa. Né? Como no geral. Nossa, que... Porra, foi bem obsoleto, cara. O X2, vou diga-se de passagem. Mas ele está 26 para a 20. Terminei com a minha namorada. Ela gemia muito alto na hora do sexo. Não, não. Não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Porra, cara. São 4h20 da tarde aí. Se vocês mantém a postura aí. Tudo bem. Tudo bem. Tem uma dúvida. A gente está falando de CS. Porque você não gosta do Cadeã? Você tem algo contra ele? Eu gosto do Cade, cara. E porra, fica chamando ele de K? N. Não, olha lá, cara. G. Dinamarquês. Pô, a gente está falando de dança das cadeiras. Aí vocês estão falando das particularidades das suas ex-namoradas. Vocês estão só de arrasto. Eu vou tirar as mensagens. Eu liberei as mensagens para a gente falar de dança das cadeiras. De futuro do CS nacional. De, pô, para onde vai o Brasil? E aí, olha aí, olha aí. O próprio rei MCH disse ontem que não basta sudoeste colocar 5 cara bom junto. Tem que dar o verdinho, se não der o verdinho, não dá. Professor MCH já dizia. Cara, olha aí, cara. Da onde? Duvido que o Michel falou um negócio desse, cara. Alô. Alô, polícia, cara. Alô, alô, caçador de noia. Como assim, cara? Não falou não, velho. Como assim, cara? Que atrocidade. 4 e 20, hein? 4 e 20, cara. O Gal dá um furinho para mim. O salto e o cello vai para a minha furia. G. 3 e 20, cara. 3 e 20, cara. 3 e 20, cara. 3 e 20, cara. Olha, esse rolê, esse rolê do safe parece que tá rolando. Esse rolê do cello, pra mim é mais novidade, tá ligado, velho? Pra mim é mais novidade. Mas é aquilo, velho. Esse rolê do cello, eu escutei agora da boca dos senhores. Tem coisa que eu escuto da boca de outras pessoas. Esse aí, chega muita fofoca pra mim, na minha caixa de mensagens, no meu e-mail, no meu whatsapp. Eu não sei identificar qual é a verdade, tá ligado, velho? Salve, Paranavará. Salve. Então, chega muita fofoca, cara. E eu, eu só acredito no Rockmarx, cara. Mas, esses, o próprio Fallen me manda a mensagem no zap e eu mando a figurinha do Rockmarx. Salve, Galo, já nasceu nove meses, ainda vou continuar te dando pra que venha a segunda molinha. Tamo junto. BH é quem? BH é galo doido. BH é galo doido. BH é galo doido. Né? Mas, esse, o Fallen vem fofocar no meu whatsapp e eu mando pra ele a figurinha que eu só acredito no Rockmarx. Desculpa, viu, amigo? Eu não, não é que eu não acredito no Fallen, cara. Dezoito a dezessete. Salve, Galo doido. Olha o config. Manda salve para BH. BH é quem? Cara, jogaço aqui, hein? Jogaço. Parece uma média, mano. Ele gritou qualquer coisa. O Apex gritou qualquer coisa, como se ele estivesse falando algo que fazia sentido, vocês viram? Ele tá meio que resmungando, tipo, imitando uma língua que nem existe, velho. O Apex, olha aí. O Apex, olha aí. Olha aí. Ele é muito bom, velho. Ele falou ali alguma coisa em dinamarquês das ruas, né? Olha. Meu amigo. Tamo junto. Salve Itaquera. Tamo junto, viu? Rapaziada aí de Itaquera, tamo junto. Todo mundo de Itaquera, mouse pulando, o Shox matando dois. O Shox que tá na liquid, né? O Shox que tá aí na liquid, velho. Tá aí 19 barra 28 aí. E tá na liquid. Tá. Cara, cuidar dela e do filho, né? Não fugir, não sumir e se responsabilizar aí, cara. Agora opção, Gal, quem assiste os jogos da APA em V, o cara carrega quatro munha, igual que o Cerato no começo da filha. Cara, mas não tem como vocês fazerem uma análise em que vocês não alastram alguém? Só fazer análise, cara. Gal, você acha que o FNX é essencial para o time? Sem FNX, sem Major. Cara, sem Fênix, sem Major. Nem que ele esteja ali moralmente como parte do time, né? Né? Moralmente, de alguma, de alguma, né? De alguma forma, cara. Olha. Gal, o que você fez com aqueles vlogs na Suécia da SBG? Cara, eles estão guardados. Não acho mais no YouTube. Pessoas, pessoas malvadas deletaram aquele canal, acredita, cara? Pessoas, que Deus perdoe as pessoas más, velho. Pessoas malvadas deletaram aquele canal da SBG, mas eu tenho aqueles arquivos guardados. Eu tenho que colocar ele no nosso canal. Nem dez meses, mas sim, apenas três. Tamo junto, muito obrigado. Salve, Curitiba. Curitiba é quem? Rolinho, Curitiba, tamo junto. Que Deus perdoe essas pessoas ruins, viu, velho? Astralis e Vitality, jogaço. Aqui, arroba lã. Não tão de brincadeira. O Zayusha, Mato, Bleymeth. Mano, cara, eu tenho informações. Três meses, Gal, Gal. Muito obrigado. Pode mandar um salve para o Cidex. Salve? Minuto de silêncio a nossa perda do Vinícius F. Não, é, o Vini Linguição aí, né, cara? Mas o Vini Linguição, ele vai voltar mais forte aí, né? Tem coisas que elas chegam como boatos. E aí você fica, pô, legal. Vai rolar, não vai rolar? Vai rolar, não vai rolar? Tem coisas que elas chegam como informações ali mais rock marquesianas, né? Que você ali consegue ter um rolê. Por exemplo, esse rolê do Vini. Do Vini, eu já tinha escutado que o Vini talvez sairia da Fúria? Talvez eu tinha escutado. Agora, eu tinha acreditado que isso ia acontecer? Eu não acreditei. Esse foi um rolê que eu ouvi das bocas miúdas, mas eu não acreditei, cara. Juro para vocês. Não, ator, ator, ator. Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei que isso pudesse acontecer, velho. Olha o Glaive aí, olha o Glaive aí, olha o Glaive aí. Olha o Glaive aí. Salve, Bordula. Pare de mentir. Fala quem está nesse grupo do Major, seu canalha. Então, não, aí é que tá. Ó, eu, eu, eu vou falar um negócio aqui para vocês, até para não ficar um climão aí, um negócio ruim, né? Porque eu tenho que me reservar o direito. Hoje, hoje, eu sou uma pessoa que, que, cara, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma responsabilidade, né? O nome disso, às vezes, como diz o garotinho, é, no 1x3, quando você está em 3x1, né? Você tem que ter responsabilidade. E, às vezes, o que acontece hoje? Cara, bem ou mal, a gente é uma pessoa que já perdeu muito. A gente é uma pessoa que já ganhou algumas coisas. A gente já ripou bastante. A gente já afundou várias vezes. E a gente já se levantou também algumas vezes. E por aí vai, né? Então, com o passar do tempo, eu fui adquirindo uma certa experiência de vida que algumas pessoas e alguns jogadores gostam de, às vezes, se consultar, tá ligado? Pô, Gal, pô, Gal, Gal, o que que eu posso fazer aqui? O que que você acha que pode ser melhor aqui nessa situação? E eu não tô falando especificamente de um ou de alguém ou de outro. Mas, cara, eu tenho que reservar uma espécie de conficialidade, né? O nome da palavra é difícil, mas ela existe. Quando, às vezes, alguém vem e pergunta uma coisa pra mim e deixa escapar coisas que estão acontecendo, às vezes. Porque, cara, não tô falando de um caso específico. Mas eu estou disponível pra algum jogador, algum time, alguma, pô, cara, algum, é, algum, é, cartola aí, algum empresário, dono de time. Muitas vezes, se o cara quiser me falar, pô, Gal, o que que você acha disso aqui? Eu tô pensando em fazer isso aqui. Pô, já teve jogador que veio falar comigo, eu falei, cara, se você fizer isso, tu é muito bom, cara. Você é muito, não é pouco, é muito. Pergunta se o jogador fez o que eu falei pra ele não fazer. Lógico que ele fez o contrário, tá ligado? Deu certo? Talvez. Deu errado? Pode ser. Mas eu, pelo menos, eu fico feliz de poder, pelo menos, explicar e dar a minha opinião, tá ligado, velho? Dar a minha opinião. Então, quando as coisas chegam assim, numa espécie de, tipo, né? Eu não fico esparrando, não, cara. Eu não fico esparrando, não, velho, né? Não tô falando de nenhum caso específico. Mas, pô, não vou ficar lastrando. Senão, não tem, não faz sentido, cara. Gal, três meses. TNJ. Tamo junto, tamo junto. Lucas é meu zonvo. Não, ó lá. Tamo junto, cara. Menos drop, menos vini, mais falem, mais cold. O que você acha, Gal? Eu acho. É que é engraçado vocês tentarem adivinhar. Esse negócio do, se você fizer isso, você é burro pra caralho, acontece com mais vezes do que vocês imaginam. E, normalmente, eles fazem o contrário. E, no final, eles falam, porra, Galzão. Porra, que merda, Galzão. E eu falo, porra, você é um apaixonado. Você é um amante, cara. Tá ligado? Porra, tem cada jogador que já recusou cada proposta. E eu falo, cara, você é burro demais, cara. Você é burro demais, cara. Mas, velho, segue a vida, velho. Pelo menos ele precisa escutar isso, né? 18 Astralis, 21 Vitality. É match point pra Vitality, cara. Fala, Zezé. Fala, Zezé. Nossa lista de jogadores são... Cara, esse round aqui tá perigoso. Ainda tem... A bomba tá, ó. Salve, Gal, Gal. Tive que assinar o trial de novo por causa da Black Vital. Pega L, A e C, o gatinho. Meu Deus. 5x2. A Astralis perdeu esse mapa. Gal, Gal, Gal. 14 meses nessa batalha. Olha o Apex. O que aconteceu com o Ratão Velho, Gal? Ó, ele tá em rifana. O Ratão Velho tá em rifana. Ele é da mãe da Lé. Olha que abalo, cara. Todos sabem que esse time será do professor Valdir. Mais um vão representar o G. Cara, eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Mas não é tão fácil quanto vocês imaginam, cara. Cê acha que tipo de maluco eu sou de falar não, eu não gostaria, né? Salve, Gal. Olha. E FVNI. Olha, tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Gal, todos os dias você, né? Alegrando o desco e descobrir que minha mãe tava com o câncer. Valeu, Gal. Vamos, Nilo. Boa, cara. Espero que ela se recupere aí, né? Muita força e que, cara, que as coisas caminham. Três meses. Três meses.